Olá meus amores, hoje eu vim trazer um vlog de um final de semana mega produtivo. Eu vi a minha melhor amiga, a gente saiu pra almoçar, eu fiz muitas comprinhas de mesa posta e mostrei tudo pra vocês porque eu sei que vocês amam. Fiz 3 dias de noiva e também mostrei o meu pai porque vocês sempre perguntam por ele aqui. Então eu espero que vocês gostem desse vídeo, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal e bora lá pro vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom dia, acordei desse jeito, tô aqui no chão tomando meu cafezinho, porque lá fora choveu e encheu de inseto morto. E aí eu fui varrer, mas como choveu, a goteira molhou todas as vassouras e aí eu tô atrasada pro médico, então eu tô almoçando aqui, tomando café mesmo aqui no chão da sala. E aí eu tô comendo um mini cuscuz com um pedaço, com uma fatiazinha de queijo e uma fatiazinha de pê-de-peru. Gente, cuscuz é muito bom. Tem coisa melhor. E aí pessoal, deixa eu falar pra vocês, eu vou agora de manhã no endocrinologista, que é pra ele ver em relação ao meu ganho de peso, pra ver se ele passa alguma coisa pra eu perder peso, não sei como é que funciona. Eu sei que eu vou lá e vou mostrar um pouquinho do meu dia pra vocês, hoje eu tenho cliente de maquiagem, hoje eu quero fazer minhas unhas. Tá horrível, só com o toco. Aqui em casa eu molhava cuscuz com tapioca, com massa de tapioca, mas eu achava que ficava muito duro. Aí hoje em dia eu tô molhando só com água mesmo, vocês preferem só com água ou com tapioca? Tô gostando mais só com água, porque fica mais soltinho. Saindo aqui agora do sítio, eu ia trazer um lanchinho. Mas como eu estou super e mega atrasada, eu corri logo. Aí eu tô pensando, vou voltar pra almoçar em casa, se a gente tem alguma coisa pra comer lá em Teresina, mas vou ver aí no caminho. Eu fui no endocrinologista, é porque quebrou, trincou bem tipo na película, bem em cima do coiva. Mas é a película, não sei lá, graças a Deus. Enfim, eu fui no endocrinologista. Vou passar. Ô, mas tudo é linda! Que saudade! A gente veio almoçar, já mostraram pra vocês. Essa é a Tati Chuchu. Ô, gente, minha melhor amiga. Ela foi embora pra São Luís, aí a gente se vê pouco. De vez em quando, de vez em nunca. A gente se vê toda semana, agora a gente se vê quase nunca. Triste. Bom, gente, chegou o nosso almoço. Eu pedi um carneiro, filé de carneiro. E ela pediu uma maminha argentina. E aí veio paçoca. Comenta aqui se vocês conhecem essas comidas, gente. Paçoca. Quem não conhece, prova que é uma delícia. Arroz birubiro, feijão tropeiro. E batatinha frita. Delícia. Gente, eu tô aqui com a Tati. Não deixa variedade. E eu esqueci de mostrar pra vocês. Tô esquecendo que eu tô gravando vlog hoje. Mas eu já comprei umas coisas. Inclusive, eu já passei. E eu não mostrei pra vocês. Faz barato. Mas é que tem muita coisa legal. Muita coisa barata. Depois eu vou mostrar minhas comprinhas pra vocês. A Tati vai comprar o quê? Brinquedo com o meu afim. Brinquedo com o meu afim. E umas tábuas de coração. Gente, só... Eu dou o mais pra vocês. Gente, olha o que que é carregando minha chinela. Banhando de chuva. Meu Deus do céu. Olha a Tati. Socorro. Já a gente não afirma. Meu Deus do céu. Tá ficando assim, mãe. A Isa não tem barbinha na cara. Porque o tanto que eu dou bando na bichinha. A bichinha ainda quer saber de mim. Gente, toda vez que ela vem Terezinha. Eu me humilho pra ver ela. Eu tô enrolada. É, eu tô enrolada. Eu vou te amo. Beijo. Tchau, amiga. Triste. Tchau. Até o próximo mês. Até. Cheiro. Cheiro. Até o próximo mês. Se ela não me der um bolo no próximo mês. Ô, gente. Tô triste agora. Eu tava com tanta saudade dela. Eu queria passar o dia todo dia com ela. Ela vai embora já amanhã pra São Luís. Que ela mora lá. Minha gente, tem medo de passar aqui. Mas eu acho que não... Que não é laga, não. Aquele carro ali passou. Então, vamos seguir aqui o rio. Deu certo. Pra glória de Deus. Cheguei aqui no estúdio. Vou arrumar essa baguncinha aqui que eu deixei do atendimento anterior. Pelo visto, estou com a minha calça toda molhada. Toda encharcada. E a minha cliente é 3,5. Então, eu não trouxe o tripé. Porque eu ia mostrar organizando aqui pra vocês. Mas eu não trouxe. Vou mostrar só o antes, ó. Saca só nesse antes. Pronto. Está organizado. Limpo não dá. Porque esse aqui é grude mesmo de maquiagem. Tem que tirar um dia. Na verdade, eu vou fazer isso amanhã. Pra esfregar mesmo com a bucha. Porque é tipo cola de cílios. Cola de base. Que gruda na penteadeira e minha filha. E não tem paninho que resolva. Tem que ser mesmo esfregando com a bucha. Mas está organizado. E eu acho que eu vou mostrar pra vocês as minhas comprinhas. Vou mostrar aqui pra vocês as minhas comprinhas. Eu comprei algumas coisas de mesa posta. Porque eu gosto muito de mesa posta, né. E também porque eu uso em dia de noiva. Eu faço uma mesa bem bonita pras noivas. Eu comprei esse caminho de mesa. De renda. Eu achei lindo, gente. E sabe quanto? 14 reais. Olha que lindo. Caminho de mesa de renda. Aí, na Havon, eu tinha comprado já um caminho de mesa. Só que ele é mais trabalhado. Antes de eu comprar esse aqui. E ele foi 30 reais. Mas ele também foi lindo, olha. Lindo. Ele é assim, de paninho. E esse... Acho que é broderi, né. Nas bordas. Muito lindo. Só não cabe aqui na mesa do estúdio. Na mesa que eu faço aqui. Deixa eu ver se esse aqui cabe. Já esse aqui cabe. Lindo. Mas isso assim, gente. Os dois lindos. Eu amo mesa posta. Eu só não tenho muitas coisas. Mas assim que eu vejo alguma baratinha. Eu aproveito e compro. Esse aqui eu achei tudo. Vou mostrar logo a da Havon. Depois eu mostro do... Do de seu variedade. Porque esse aqui foi do de seu variedade. Tá de 14. Aí lá eu também comprei esse caminho de mesa. Que eu achei super barato. Acho que ele foi 12 reais. Na minha mesa. Dá super certo. Porque a minha mesa é pequena. E eu comprei um dos jogos americanos. E foram super baratinhos. Foi 7 reais cada. Foi 8 reais. 7,99. Que é mais assim neutrinho. É simples, gente. Pelo preço, tá ótimo. Pra combinar. Assim, ó, gente. Fica assim na mesa. Lindo. Pra combinar com o centro de mesa. Como ele é neutro, combina com várias outras coisas. E aí eu comprei 4. Porque a minha mesa é de 4 lugares. Ó. E, gente. Eu tenho uma cliente que ela é... Ela é alucinada por mesa posta. Ela faz cada mesa linda. E ela tem, tipo, muita coisa incrível de mesa posta. E aí ela me deu a dica de comprar no varejão que vende tecido. O pano impermeável. E mandar só uma costureira fazer a borda. E eu amei a ideia. Eu vou fazer isso. Ah, eu vou mostrar agora pra vocês a do de seu variedade. Eu comprei esse kit com 3 xícaras. 3 jogos de caneca pra fazer... É... Café, caputinho, assim. Eu acho lindo esse jogo de caneca. Eu sempre quis um desse. E tava super barato. Foi 15 reais. Acho 3. É assim, ó. Essas xícaras desse tipo. Ai, eu acho lindo, gente. A cara de cafeteria. Tenho até que aprender a fazer essas... Essas coisas diferentes. Comprei... Uma tábua... Uma tábua... Tava muito barata também. Foi 11 reais. Essa tábua aqui pra fazer mesa decorada. Pra fazer uma tábua de frios. Tá muito linda e foi muito barata. Comprei isso daqui, que é pra eu pôr caputino dentro, açúcar, leite em pó. No caso, eu comprei meu caputino pra servir no dia de noite aqui no estúdio, que eu faço dia de noite. Comprei isso daqui, que eu sempre quis. É uma prensa francesa. Que ela é assim, gente. Ela é tipo pra... Você servir um leite mais cremoso. Como o leite de cafeteria. Assim, gente. É uma coisa assim, diferente. Não é muito... Não faz muita diferença. Tipo, eu preciso de uma empresa francesa como, sei lá, eu preciso de um fogão. Mas é um diferencial pra servir aqui pras clientes. Ou pra fazer... Uma coisa diferente, gente. Mais especial, com mais carinho. E ela fez só 30 reais. Aí você bota o leite, você vai prensando. E o leite fica cremoso. Pra servir, tipo, café com leite. Ou caputino. Incrível. Sempre quis uma dessa. Aí eu achei baratinha. E eu comprei. O que mais? Comprei esses... Ah, não. Vou mostrar esse aqui depois. Vou mostrar logo esse aqui. Que são... Eu não sei como é que chama isso. Mas pra servir molho. Ó, pra servir molho e poção. Esse aqui pra servir molho. E esse aqui maiorzinho. Pra servir alguma poçãozinha de alguma coisa. E foi 5 reais cada. E eles são de porcelana. Comprei esse daqui, gente. Que eu estou apaixonada. Olha que coisa mais linda do mundo. Cara, é tudo. São colherzinhas de café, ó. Que ela tem a pontinha rosinha. Foi 5 reais, cara. Eu achei um pouquinho caro. E ela é no formatinho de coração. E é douradinho. Eu estou apaixonada. Gente, estou muito apaixonada. Eu vou até usar nos dias de noiva. Que eu vou ter agora esse final de semana. Porque eu tenho 3 noivas nesse final de semana. E aí eu vou colocar aqui no estúdio. Muito lindo. Muito mimoso. E por último. Esse outro joguinho de xícaras. Ele foi 44 reais. Mas é xícaras de café. Eu estava precisando. Porque aqui no estúdio eu não tinha xícara de café pra servir no dia de noiva. Eu estava trazendo de casa. Era muito trabalhoso. Então eu comprei pra deixar aqui. Que é essa daqui. Coisa mais linda do mundo. Olha, gente. Ela tem esses detalhes de bolinha ao redor. E na alça. E eu achei muito, muito, muito mimoso. Olha, gente. Coisa mais linda. Estou apaixonada por todas as minhas compras. Vou até botar aqui tudinho pra tirar uma foto. Pra botar na capa pra vocês. E mostrar pra vocês aqui com detalhes. Estão aqui as minhas comprinhas. Ai, gente. Estou apaixonada. Eu não imaginava que eu comprei tanta coisa. Na minha cabeça que eu só comprei 3 coisas. Mas agora que eu botei tudo assim. Eu estou achando muita coisa. Mas eu estou muito feliz com as minhas compras, gente. Muito apaixonada por cada detalhe. Acabei a cliente. Estou só esperando a menina de cabelo chegar. Pra eu ir ali. Eu vim nas lojas de Mariana. Gente. Eu vim só pra olhar. Só pra olhar. É uma loja que eu adoro. Que tem lá no centro. E aí eles abriram agora na Zona Leste. Eu fiquei morrendo de vontade. Vem aqui. Bom que eu não vou precisar mais ir lá no centro. Porque aqui vim de coisas de louça maravilhosas. Com preço super em conta. Tem umas com pressinho mais salgado. Mas tem umas com preço em conta. Olha que cor. Olha isso aqui. Da cor que eu amo. Rosinha com verdinho. Gente. Tem cada coisa. É maravilhoso. Que a gente pira aqui. Xícara. Nossa. Olha aquelas cafeteiras. Nossa. Copos. Eu acho que isso aqui é a coisa mais linda do mundo. Eu queria ter vários. Esperei um dia. Ah não. Agora olha essa mesa. Quanto é moça? Pra levar toda ela pra casa. Aí vai ser um pouquinho mais caro. Mesa completa. Só um pouquinho mais caro. A mesa completa eu posso tomar. Só sei. É brincadeira moça. São 18 e 1100. Mas eu posso tomar. Mil e 100. As deus da confeta. Olha a riqueza disso. Parece ouro. Olha que coisa mais rica. Não. Eu sou apaixonada. Aqui tem flor. Tem jarrinho. Tem. Tem guardanapo. De todos os tipos. Papel de carede. Muita coisa linda. Oi. 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 O que eu achei aqui no meio da rua. Meu vôzinho. Ali ó. Que eu vi meu vô saindo da loja. Ali ele. Ali minha avó. Ai. Quero voltar pra casa. Tô cansada. Cheguei em casa. Gente. Tava sem estrutura pra gravar. Porque eu tava morrendo de sono. De cansada. E com muita alergia. Coça no meu olho. Agora que melhorou. Ai eu tô aqui com o Miguelzinho mamando. E a Águia tá ali comendo. Eu não comi todo o carneiro. Porque eu sei que ele gosta muito de carneiro. Então eu deixei no almoço pra ele. Pra eu trazer pra ele. Gente. Mulher maravilhosa né. Pensa em tudo. Eu não comi o almoço todo pra trazer pra ele. Que ele gosta. Vem. Meu amor. Mamãe tá aqui. Ele de olho. Vai já começar a mexer aí. Nas minhas compras. Deixa eu mostrar pra vocês que eu comprei na Mariana. Porque eu nem mostrei. Ó. Primeiro eu comprei esse pote aqui. Dá pra misturar o dente. Dá pra servir coisa. E eu achei ele lindo. Aqui. A música morta ali. Comprei essa travessa aqui. Pra servir alguma coisa. Foi R$24. Linda. Azul. Eu não tinha nada azul. De louça. E esse bichinho azul. Com essa florzinha pra enfeitar. Que custou R$6. Muito linda também. Gente. Eu fiquei sem. Tão sem estrutura pra gravar aqui pra vocês. Uma coisa só aconteceu. Vocês não estão acreditando. Um dos meus. Dos meus itens. De sonho. De desejo. Era uma prensa francesa. Aí. Porque assim. Vocês sabem que eu amo café. Né? Que eu amo fazer café. Aí ok. Eu fui. Hoje. Eu comprei a minha. Tão sonhada. Preça francesa. Pra fazer. Café com leite. Bem cremoso. Caputino. Com leitinho cremoso. Nossa. Eu já tava tão feliz. Aí. Quando eu comecei a tirar as coisas. Deixei o Miguel brincar. Porque era. Tinha um negócio. Com um material. Tipo. Desse aqui. Ó. Aí o Miguel tava brincando. Assim ó. Agora vai ficar de brinquedo pra ele. Deixa eu ver neném. Ah amor. Agora virou brinquedo pra ele. Só que na verdade. Não era de acrílico. Era de vidro. Aí quebrou a minha prensa. Não cheguei nem a usar. Tô arrasada. Gente. Eu comprei até isso aqui. Pra guardar o caputino. Pra ficar chique. Pra eu colocar no meu caputino. Leite cremoso. Da prensa. E acontece isso. Ai. Tô arrasada. Mas é isso. Bebeiros. É a vida. E aí E aí E aí Se inscreva no canal 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 E aí eu tô levando uma roupa Pra eu me trocar depois E levando essas coisas Porque lá no dia de noivo eu faço uma mesa Eu faço um coffee break E aí eu tô levando essas coisas Bom gente, cheguei aqui No lugar que é o estúdio E hoje eu vou tirar o dia pra limpar O dia não, amanhã eu vou limpar aqui Eu tenho que varrer tudo, passar o pano, lavar o banheiro E aí eu vou fazer apressada Porque mais tarde eu tenho cliente E hoje eu ainda quero fazer minha unha Quero ir no mercado, tenho que comprar, pegar Pra imprimir as fotos das noivas Tem que fazer muita coisa Então eu vou correr aqui contra o tempo E depois eu mostro só o restado Tudo limpinho pra vocês São 10h50 e eu acabei de lavar A casa toda Lavei o estúdio, lavei aqui Lavei a cozinha Lavei o corredor Lavei o banheiro E varrer aquele quarto Esse daqui tá trancado E esse daqui só tem bagunça Agora eu vou ver se eu dou um jeito De limpar as almofadas de fora Bom, tô saindo Gente, eu tô super corrida hoje Eu acho que eu não vou conseguir Postar o vlog do dia todo Porque já são 11h30 E eu ainda tenho um monte de coisa pra fazer Eu acho que não vai dar tempo de fazer tudo Aí eu tô indo lavar Na casa do meu pai, os hobbies E a toalha de mesa Que não deu pra lavar no bronze E eu vou aproveitar, vou almoçar Mas eu tenho que ir no mercado Eu tenho que imprimir foto Eu tenho que fazer um monte de coisa E eu ainda tenho cliente hoje Então Eu acho que eu não vou conseguir gravar tudo Gente, deixa eu mostrar pra vocês Meus irmãozinhos Você sempre me pergunta pelo meu pai Aquele ali é meu pai Aí aqui, gente, eu adoro a casa Ele que é cheia de cachorro Ali é minha madrasta Não pro meu YouTube Ó, gente, vou mostrar pra vocês Dá um oi, pai Olá, tudo bem? Um beijão bem grande, viu? O pessoal do YouTube Lembro que Jesus ama muito você Amém Tá, e meu pai Que vocês sempre me perguntam É esse aqui Eu lavei lá na casa do meu pai Os meus hobbies Lavei O Coisa A toalha de mesa E aí eu já voltei pro estúdio Voltei os móveis pro lugar Tomei banho Tô esperando meus clientes Eu tô super cansada E amanhã eu vou ter que sair Acordar Quatro da manhã Pra sair do sítio Quatro e vinte Porque eu tenho cliente Cinco horas E vai ser muito puxado E eu ainda quero postar Esse vlog hoje Depois daqui eu vou No mercado Comprar umas coisas Que estão Que eu preciso servir amanhã E vou pra casa E é isso, gente É Denise está ali Fazendo o cabelo Da cliente E ela tá ali esperando Maquiada já Pleníssima Vem aqui pra mostrar também E ela fechou o olho Olha, gente O close da gata Olha aqui de novo Olha que lindíssima Bueníssima Meio que da Vivi pronta Eu vou cheirar Vem aqui Hum, vai tirar foto Prontinho Vou passar batom Denise está passando Pelo Ó Miguel também aqui Com o Miguelzinho Pondinho de queijo Pro meu amor Obrigado Miguel está dormindo E, gente Como vocês podem ver Está bem escuro Já são 8 da manhã Mas está chovendo E aí eu vou arrumar Aqui o estúdio E a gente vai pra casa Que eu vou deixar os meninos Porque mais tarde Eu tenho mais noiva E tenho cliente Então Eu tenho até uma noiva amanhã De manhã cedo De novo Porque na verdade São 3 noivas Que eu tenho isso na semana Essa que eu fiz agora De manhã E Comer um bom de quente Que sobrou Essa que eu fiz agora De manhã E uma de tarde E uma manhã De manhã Bota massa Cafézinho Na minha chiclita nova Que eu estou apaixonada E Eu não ia postar O dia de hoje Porque Eu ia Esse vlog Que eu estava gravando Eu queria postar Sexta-feira Mas Eu decidi Que eu ia postar No domingo Porque sexta-feira Eu acho que não tem Tanta visualização E eu tenho que pensar nisso Gente Porque É o meu trabalho Então se você Que me acompanha aqui Você gosta de me acompanhar Não esquece Gente De curtir Não são só números Sabe Mas é uma coisa muito importante Para a gente Porque Às vezes eu deixo de dormir Para estar editando vídeo Para responder vocês Tanto aqui Quanto no Instagram Eu sempre tento dar Total atenção Para vocês Então se você gosta Gente Não custa nada Deixar um comentariozinho Como eu disse Não são só números É uma questão mesmo De algoritmo Porque A plataforma entende Que é um conteúdo De relevância Ele acaba entregando Para mais pessoas E Eu me viro nos 30 Para poder Estar aqui com vocês Que vocês sempre Me cobram isso De eu gravar mais De eu aparecer mais E me dividir Entre essa vida de mãe De personal Bronder De maquiadora De dona de casa Realmente É bem cansativo Eu estou muito cansada Porque não é fácil Eu dormi tarde E acordei Como eu disse 4h50 Para atender cliente Mas é isso gente Eu acho que eu vou mostrar A noiva de mais tarde Porque vocês adoram Quando eu mostro noiva aqui E eu amo fazer noiva Gente Sério Graças a Deus Eu tenho muitas noivas Inclusive Noivinhas de Terezinha Que quiserem orçamento Me mandam mensagem Lá no Instagram Eu não cobro caro Eu cobro barato Vou comer aqui Meu pãozinho de queijo Estamos almoçando Eu não gravei Hoje em dia Para vocês Antes disso Eu estava estressada E eu e a água A gente brigou Agora a gente Já não está mais brigada A gente foi na rua Já está tudo certo Graças a Deus E a gente está almoçando Aqui nosso McDonald's Super saudável E eu vou mostrar Para vocês O que eu comprei O Yara não gosta de cebola Ela adora Estou organizando aqui A mesa do dia da noiva Aqui tem cafezinho Com xícara de café Aqui tem café Aí aqui tem açúcar Aqui tem caputino Aqui são copinhas Para beber Eu faço suco, né Aí eu sirvo bolo Pãozinho de queijo Feito na hora Gostosinho Biscoitinho Biscoitinho Aqueles sequilhos Delícia Para comer com café Vou dar esse aqui Lá para dentro Ah, gente Eu comprei Outra preço francesa Que o Miguel Não quebrou aquela Comprei outra Quero testar Vou mostrar aqui Para vocês A maisinha que eu fiz Para a noiva Ela vai se trazer Um pouquinho mais Ó, é porque eu boto o suco Aí aqui as jarras Para suco Só que o suco Eu vou deixar lá dentro Na geladeira A xícarazinha de café Com colherzinha Marro linda Aí aqui tem Caputino Açúcar Porque eu boto café Sem açúcar Aí quem quiser Adoça Bolinho de laranja Pãozinho de queijo E aqui sequilhos Que é ótimo Para comer Com cafezinho E é isso Uma delícia A noiva já me disse Que vai atrasar um pouquinho Gente, eu estou arrasada Com a minha prensa francesa Eu comprei uma Aí o mulher quebrou Aí eu comprei outra Eu cheguei em casa E está quebrado Oh my God Sete E vinte E olha a minha cara Gente Eu estou só o pau da placa Ei Miguel Acordei Quatro e cinquenta Estou desde cinco e meia Trabalhando Cansada E amanhã de manhã Eu vou ter que acordar De novo Cinco da manhã Porque a gente vai voltar Para o sítio hoje E aí amanhã de manhã Eu tenho que vir dirigindo Sejinho Para atender outra noiva Nove horas da noite Depois de um dia Eu tenho dez atendimentos Dois dias de noiva Que é super sensativo Eu estou aqui Quando eu estudo Porque amanhã de manhã Eu tenho que voltar Para mais um dia de noiva Glória a Deus Gente Que era assim É super sensativo E aí já vou deixar Vinho Para amanhã Eu não precisava Fazer isso Para chegar aqui Eu já varri Já deixei encaminhado Mais ou menos ali O coffee break Amanhã eu vou fazer Café Depois de queijo Botar essas coisas E é isso Vamos lá Bom dia pessoal Bom dia pessoal Olha minha cara Olha isso aqui Eu estou montando a lixar Gente eu acho que eu cheguei No meu limite De esgotamento físico Agora são seis e cinco Da manhã Eu acordei cinco e quarenta Para ir lá fazer Meu tis de noiva E eu vou postar esse vídeo Hoje né Vou tentar postar esse vídeo Até Mais duas da tarde Mas depois Eu vou dormir Porque eu não aguento mais Gente agora é sério Eu preciso finalizar Esse vlog Ontem eu não gravei mais Porque eu acabei o dia de noiva Só o pau da placa Eu não estava mais aguentando Um monte de dias Estão trabalhando seguido Cansativo E hoje eu ainda acordei cedo Porque eu vim para o bronze Já fiz bronze Agora eu estou indo Fazer a maquiagem domicílio E depois eu vou fazer Vou atender uma aluna E É assim gente A vida é graças a Deus Tanta gente que precisa de emprego Deus está me abençoando Com tanto trabalho Glória a Deus Mas eu preciso Encerrar esse vlog Porque já está muito longo Já tem muita coisa E é assim minha vida Tem uns dias que são mais escorridos Tem uns dias que são mais tranquilos De ficar em casa Esses dias estão corridos Eu mostrei um pouquinho da correria Para vocês E eu espero que vocês tenham gostado De me acompanhar Um big beijo Que Deus abençoe muito A vida de vocês Em nome de Jesus E até os próximos vídeos Tchau